Fala gente, o Corinthians trabalhou a semana inteira treinos táticos, informação exclusiva é que o Vanderlei Luxemburgo técnico do Corinthians abusou dos treinamentos táticos, realizou bastante treino tático durante a semana e terminou a preparação desta semana com uma vitória em jogo treino contra a portuguesa por 2x0. Eu vou te trazer os bastidores dos treinamentos do Corinthians, do jogo treino, inclusive quem treinou bem, quem não treinou e você vai se surpreender com um jogador que treinou muito bem, inclusive no jogo treino. Tudo isso agora nesse vídeo, eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Esse vídeo tem um patrocínio da WZAP, o apoio da WZAP tem solução para você se comunicar com a sua empresa de forma rápida e eficaz. É isso mesmo, a WZAP tem a solução para a sua empresa se comunicar de forma simples e eficaz com os seus clientes. Envie notificações e boletos de forma simples e rápida, saiba mais em wzap.net.br. Eu vou deixar o link na descrição para vocês, para vocês conhecerem mais da WZAP. E para você, que tem a sua empresa, poder se comunicar com os seus clientes de forma rápida e eficaz, com o zelo que a WZAP sempre tem. Tá bom? Link na descrição para você conhecer mais da WZAP. Vou pedir também para você não esquecer de deixar o like, que você vai ajudar muito no nosso trabalho, deixando o likezão nesse vídeo. Se quiser deixar para depois, se gostou ou não do vídeo, não tem problema. Se quiser, já garantiu o like agora, manda ver aí, você que não é inscrito no canal também. Estamos chegando a 130 mil inscritos. E eu conto com a sua inscrição também nesse canal. Ative notificações, enfim, vamos embora, porque tem muito trabalho para a gente falar nessa semana aqui. Corinthians que começa uma semana importante, clássico contra o Santos, na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro. O Santos está vivendo uma polêmica muito grande lá, torcida invadindo o CT, não muito diferente do Corinthians. Então, é promessa de um grande jogo. Agora, nesse vídeo aqui nós vamos falar somente do Corinthians, tá? O Corinthians teve uma semana livre de treinamentos. Uma informação que eu já quero começar logo de cara com uma informação exclusiva. O técnico Wanderlei Luxemburgo abusou dos treinos táticos. E eu falo abusou no bom sentido, tá? Abusou no bom sentido que ele repetiu bastante, colocando jogadores perto da... Insistindo em alguns posicionamentos com alguns jogadores, buscando triangulações no ataque. Enfim, o Wanderlei realmente não perdeu tempo. Fez treinos, inclusive, em dois períodos. E por isso teve bastante tempo aí para fazer alguns treinamentos táticos que o time não estava fazendo. Em relação ao jogo treino, o Corinthians chega no sábado, vence a portuguesa por 2x0 com gols de Uri Alberto e Adson. No primeiro tempo, Uri Alberto. No segundo tempo, Adson. Vence a portuguesa no CT, Joaquim Grava, no jogo treino. E termina aí a preparação nesta semana com essa vitória. E o time jogou muito bem. Eu quero lembrar, antes de falar que o time jogou muito bem, tá? Que eu nunca escondi informação nenhuma de vocês, tá? Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque, pelo menos, é uma notícia boa. A semana toda foi dívida, dívida, não vai contratar, não vai contratar. Deve o Bozzelli, deve a questão do Barleta, deve... Enfim, é uma situação complicada essa do Corinthians. A semana inteira foi de notícias ruins. E se tivesse que dar outra, eu não tenho problema nenhum. Eu sempre vou trabalhar com a verdade. Por que eu estou falando isso? Lembra quando o Lázaro, o time do Fernando Lázaro, fazia os jogos treinos? Eu chegava no outro dia e não escondia. Tinha gente que ficava brava comigo. Oh, né? E teve situação que o Corinthians treinou muito mal. Os jogos treinos do Corinthians, quando jogou todos os jogos treinos, o Corinthians foi mal. Aí jogou um jogo seguinte lá, ganhou, todo mundo já viu. Ah, eu não tinha treinado mal. É a verdade, tá? É igual agora. Eu vou dizer para vocês o seguinte. O Corinthians treinou muito bem contra a portuguesa no jogo treino. Claro que se chegar na Vila Belmiro e perder quarta-feira, aí, meu amigo, é outra história. O que eu tenho que passar para vocês é aquilo que eu apuro, tá? Algumas coisas que eu acho interessante passar aqui, que você não viu em lugar nenhum. Antes, um placar, 2x0, gols do Júlio Alberto, após uma assistência do Biro. E um gol, um golaço de bicicleta do Ades, após uma assistência do Pedro. Isso você já viu por aí, inclusive, a escalação do Corinthians, né? O Corinthians teve mudanças. É bom lembrar que o último time do Corinthians que entrou em campo contra o Cuiabá foi com o Cássio Bruno Mendes, Murilo Gil e Matheus Bidu, né? Iniciou assim. Fausto Vera Maico e Renato Augusto, Pedro, Roger Guedes e Guilherme Biro. Vocês lembram disso que foi o time que empatou com o Cuiabá em 1x1. Agora, o time que iniciou a partida contra a portuguesa. É bom lembrar que o Murilo estava gripado, não pôde treinar. É bom lembrar que o Bruno Mendes está com a seleção uruguaia, também não treinou, claro. E aí o técnico Wanderer do Xemburgo fez algumas mudanças na defesa. A zaga foi modificada, jogou Gil e também o Caetano. Vou passar para vocês o time que treinou. Cássio, Fagner, Gil, Caetano e Matheus Bidu. Rony, titular, Fausto Vera e Juan Oliveira. Biro, Roger Guedes e Yuri Alberto. Esse é o time que iniciou a partida contra o jogo treino contra a portuguesa. Então, teve algumas mudanças. Percebe-se que o Maicon perdeu a posição titular. E aí vem a grande novidade do vídeo. Vou deixar essa para o final. Primeiro, quero dizer o seguinte. Alguns pontos aqui que eu estou até lendo que a fonte me passou. O ataque teve boas variações. O ataque do Corinthians teve boas variações no jogo e foi muito bem. O time foi muito organizado para defender e sair jogando. Um grande defeito do Corinthians é a saída de bola. O Corinthians está, às vezes, conseguiu jogos... O Corinthians conseguiu em muitos jogos recentes, não toma gol. Parece que estava ajustando a defesa, mas não sabe. Mas a dificuldade era muito grande de sair jogando. O Corinthians teve uma boa saída de bola. O meio campo também foi bastante organizado, ajudando nessa ligação defesa e ataque. Foi o que mais foi elogiado. O Corinthians conseguiu chegar com mais rapidez da defesa para o ataque, com uma defesa bem organizada. E o ataque fazendo algumas triangulações e algumas variações. Tudo isso porque, a fonte, resumindo aqui para mim, o técnico Wanderlei Luxemburgo abusou, fez muitos treinamentos táticos durante a semana. Então, testou um esquema tático aqui, testou outro, enfim. Também fez as suas repetições no time, que é importante. E, por isso, o Corinthians foi muito bem no treinamento. Passar para vocês agora essa novidade que eu acho que é a mais surpreendente. E eu não tenho por que te esconder. Acho que não merece ser titular do Corinthians, mas não tenho por que esconder. O Rony treinou muito bem. O Rony foi muito bem no jogo treino contra a portuguesa de Desportos. Vitória do Corinthians por 2x0. O Rony foi um dos destaques da partida. Rony e o Yuri Alberto. Então, gente, são notícias importantes que a gente acaba colhendo para vocês. Depois eu vou gravar um vídeo só em relação ao Yuri Alberto, com uma informação também interessante para vocês. Agora, em relação ao jogo treino, o que foi interessante é que o Rony treinou muito bem. O Yuri Alberto treinou muito bem. Que eram jogadores que vivem um momento ruim com a camisa do Corinthians. O Yuri Alberto já está no terceiro jejum de gols. A terceira fase ruim dele nesse ano realmente não se acerta. São três jejum que o Iroberto vem enfrentando. E o Rony, todo mundo sabe. Um jogador bastante perdido, taticamente. É um atleta que realmente tem muita saúde física. Aquilo que às vezes falta para o Corinthians. Por outro lado, falta ele um pouco de sabedoria, de inteligência tática. A gente sabe que ele deve muito nesse sentido. E o que falaram é que o Vanderlei repetiu muitas escalações na semana, nos treinos táticos, com o Rony. E trabalhou muito o posicionamento do Rony. Vamos ver se vai resolver alguma coisa. Mas eu tinha que passar isso para vocês, que houve um trabalho específico ali para o Rony. Tá? Ó, é aqui o Vanderlei parando o treino. E eu conheço isso, que eu sei que ele faz. Eu fui setorista do Santos em duas ou três oportunidades com o Vanderlei Luxemburgo de técnico. E eu sei que ele faz isso. Ele para o treino tático, ele gosta de colocar os 11. É isso que eu gosto também. Claro que tem o treino, o famoso treino alemão, o treino em campo reduzido. Mas o Luxemburgo gosta de colocar no treino tático 11 contra 11. Isso para mim, eu sempre gostei muito. Ele pedia para virar as câmeras, aí para. Aí ele vai lá, pega o jogador no braço. Assim, já falei isso para vocês, já. Não estou falando que fez isso com o Rony. Mas eu sei que ele fez muitas correções em relação ao posicionamento do Rony. Precisa ser trabalhado isso, já que é o volante que o Corinthians tem. O Corinthians ainda não contratou o seu volante no mercado da bola. O Ejari ainda anda numa situação difícil, né? De um desfecho no quesito contratação. O Corinthians fez a proposta para o Al-Wilau. Aguarda uma resposta. Aliás, na primeira resposta que eles deram, pediram um valor absurdo. Isso você já sabe, tá? Vou focar aqui no treinamento do Corinthians. Então, Rony foi muito bem. Fazer o quê, gente? Tenho que passar o quê? O que foi, tá? Eu sei que a gente fala agora, ah, tá de brincadeira. Foi, tá? A zaga foi muito bem com o Gil e o Caetano. Aí é algo legal, porque se o Caetano treinou bem, a gente já pode começar a sonhar com uma zaga. Quem sabe Caetano e Murilo, tá? Ou com o Bruno Mendes também. Isso é interessante. Estou falando para vocês os destaques, tá? Caetano treinou bem, que me falaram. O Rony treinou bem. O Juan Oliveira treinou bem, tá? Tem até uma frase dele aqui. Ah, ele é muito dinâmico. É muito dinâmico. É um jogador que defende, ataca. Se movimentou bastante. Enfim, então são jogadores aí que eu queria passar para vocês, porque são novidades. As informações que eu estou passando nesse vídeo, você não leu em lugar nenhum, você não assistiu em lugar nenhum, porque são informações exclusivas que a gente busca de bastidores. Sempre que tem um jogo treino, eu sempre trouxe, desde o início do canal, vocês sabem, jogo treino, eu trago aquela informação para você, né? Treinando mal, treinando bem, eu venho aqui e passo o que aconteceu. Então, o Rony treinou bem, tá? O Caetano treinou bem, porque a zaga foi bem, na verdade, o sistema defensivo. O Juan Oliveira também ganhou elogios e o Yuri Alberto, tá? O atacante Yuri Alberto, também treinou bem, que aí é uma notícia boa, o Yuri Alberto, né? Que está vivendo uma fase ruim, aliás, né? Treinou bem, fez até gol, com o passo do Biro, o Adson também, no segundo tempo, fez aquele golaço, e o Corinthians vai ganhando aí algumas alternativas. Repito, jogo difícil, quarta-feira, Vila Belmiro. O Corinthians sempre tem dificuldades na Vila Belmiro. A situação do Santos também está terrível, né? Eu vi uma entrevista do Cosmo, um dos fundadores da Torcida Jovem, ele falou que não vamos admitir, as torcidas organizadas não vão admitir uma derrota para o Esporte Clube Corinthians Paulista. Ele até falou assim, tá? Então, vocês sabem que houve protesto, invadiram o CT, quiseram armar um time lá, né? A Torcida Jovem quis armar um time, né? Claro, né? Ironizando os jogadores para enfrentar o time do Santos. Enfim, o clima está tenso na Vila Belmiro. O Corinthians não vai ter jogo fácil lá. Não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo complicado. Mas, pelo menos, notícia boa, gente. Chegamos no domingo, eu consegui dar uma notícia boa para vocês, tá? Além de ganhar no jogo treino, jogou bem. Aí você vai falar assim, ah, sabe, mas foi o português. Poxa. Mas eu cheguei aqui para passar para vocês. Estou tentando lembrar os times. Eram uns timecos do nada e o Corinthians sequer conseguiu ganhar dos caras. Entendeu? Então, é uma situação complicada, tá? E eu queria passar para vocês, sendo a portuguesa ou não, o Corinthians ganhou. É isso que importa. E também chegou a empatar de Curitiba. Enfim, não jogou bem. Pelo menos esse ganhou e treinou bem. E ainda tem esse trabalho de chuva de treinos táticos. Chuva de tática de técnico, né? Do técnico Wanderlino Xemburgo durante a semana que ele teve livre aí para trabalhar. Tá certo? São essas as informações. Mais tarde tem vídeo com mais informação exclusiva para vocês. Fiquem ligados no canal. Deixe o like. Inscreva-se no canal. Ative as notificações, que é muito importante. Tá bom? Dá uma olhada no clube de membros do canal Café do Setorista. Os planos são cafezinho, café, cafezão e café especial, tá? Ó, o QR Code está na tela aí para você que quer ser membro do canal. Ó, QR Code na tela aí, tá bom? Você que está assistindo pela televisão, é só passar o celular aí que, né, escanear aí o QR Code que você vai ser membro do canal. O link também é na descrição, tá bom? Não esqueça de dar uma olhada no QR e vídeos curtos a todo momento. O meu canal de entrevistas também para você se inscrever lá. Inscreva-se aqui nesse canal também. Deixe o likezão nesse vídeo, tá? Que é muito importante. E até o próximo vídeo, até o próximo café. Um forte abraço, Deus abençoe, valeu.